Dentro da programação do Congresso de Jovens, está acontecendo Amanhã com Deus, aqui no templo-sede da Igreja Assembleia de Deus, Ministério Madureira. Ao meu lado está o pastor Divino Elias, que é o pastor-presidente. É verdade. Bom dia, Leila, bom dia a todos que assistem o SBT. Estamos aqui com um grande evento, o Congresso de Jovens, nesses dias feriados, envolvendo a nossa juventude com Deus. Eu sei que as portas hoje cada dia se alargam mais para o mundo, mas como você vê, estamos com o templo lotado, tanto a juventude quanto as irmãs. O tema do Congresso é este aqui, é o tema de fala de voluntariedade, de espontaneidade, e estamos vendo aí a vibração do povo. Mas é um tema muito sujeitivo, muito próprio, convocando as pessoas para o trabalho, convocando toda a juventude para envolver com Deus, e se colocando disponível, dizendo, eis-me aqui, envia-me. Pastor D'Arcson Paiva. Olha, é sempre um prazer, né, poder estar trabalhando na obra de Deus, principalmente com pessoas bem comprometidas com o chamado. O pastor Divino Elias é um homem que verdadeiramente tem levado a sério. E eu estou muito honrado, mas honrado mesmo, em retornar mais uma vez a esta cidade. Mais um congresso, Monei, a mocidade da Assembleia de Deus, o Ministério de Madureira, está reunindo nesses quatro dias para mais um congresso de jovens. Ontem foi a primeira noite, Deus se fez presente, Deus usou o pastor D'Arcson Paiva, uma palavra diferenciada da parte de Deus aos nossos corações. Foi muito bom ontem, temos a certeza que hoje não vai ser diferente. Olha, nós estamos muito alegres e felizes, porque toda a população dos munícipes de Nova Chavantina tem a oportunidade de estar adorando a Deus nesse momento.